Fala galera da HW Up, mais um vídeo pra vocês, bomba exclusiva! Não, o Diego Kerber e a Lisa Su não são a mesma pessoa. E também não, o Rodrigo Baltar e o Kleber do Review de TudoBR não farão a luta principal no próximo UFC. A única que daria pra confirmar nesse meio aí é que o Lucas Peperaio é mesmo um android, é um robô com inteligência artificial desenvolvida pelo Alexandre Zibbert da Nvidia. E tem outros rumores aí, como o Alfredo Reins tem um caso com a Nive da Kabum, não, isso aí seria um casal bizarro. Vamos falar aí de GTX 11. Galera, já falamos pra caramba nos últimos dias, mas agora nós temos algo aí que ninguém tem falado ainda. Datas e provavelmente performance e preço de outras placas, como também, além da 1660 Ti, uma 50 Ti. E aí você me fala, 20,50? 11,50? 4GB de VRAM? Qual o preço? Qual a performance? Quando chega? Vamos tratar de tudo isso aqui nesse vídeo agora pra vocês. Vamos de trás pra frente, da melhor pra pior, pra que você vá entendendo onde você pode colocar o seu dinheirinho. Se você quer a performance hoje, acima do que uma 1.070 Ti entregava, brigando lá com a 1080, por 350 dólares, o preço sugerido da Nvidia, a gente tem a RTX 2060. Você já entra na nova geração, é a placa mais barata da nova geração hoje, né? Só que aqui no Brasil ela tem chegado com preços bem exorbitantes, não condizem com 350 dólares, né? Mas hoje é a placa mais barata, nesse exato momento, tá? Ela tem uma performance por frame até muito legal, bate, como eu falei, na 1070 Ti. Você tem lá 6GB de ADL de 6, todo mundo já conhece a 2060. Abaixo dela, nós teremos no mês que vem, será lançada, sim, a 1660 Ti. Nós falamos aqui um tempão de 1160 Ti, e agora eu tô um pouco puto com isso aí. Mais puto do que os 15 minutos que eu passei gravando aqui com o microfone desligado, tô fazendo de novo o mesmo vídeo. Porque assim, galera, eu já sei que vai existir uma 60 Ti pra ser lançada agora em fevereiro, desde dezembro, desde o começo de dezembro. A gente fala com vários parceiros, eu falei com quase que eu falo o nome do cara, né? A gente conversa com, desde o Ricardo Barbosa, eu dei essa camiseta aqui pra mim, da IVGA, Lessandro lá da ASUS, tem o Ronaldo da Gás, com o pessoal todo aí do meio do hardware, editor-chefe de site gringo lá fora, a gente tem umas fontes bem legais. E assim, quando eu vi documentos, não tô falando de algo que alguém me falou, eu vi, eu li os documentos, eu vi lá 1660 Ti, um e-mail de uma pessoa e tal, eu falei, pô, 1660 Ti, que nome estranho, não faz sentido pra mim, por que não 1160 Ti, né? Ou mesmo que fosse 2060 Ti sem Ray Tracing, GTX, desculpa. E a pessoa falou pra mim o seguinte, Júlio, olha e tal, peraí, confirma aí, eu esperei um tempo, falei com várias outras pessoas, as pessoas ficaram assim, como que você sabe disso aí? E esse cara chega pra mim e fala, não, não, foi um erro de grafia, tava escrito errado, não vai ser 1660 Ti não, cara, isso aí foi um erro de grafia ali, tava escrito errado e coisa e tal, e eu caí nessa daí, fui falando, ah, então tudo bem, deve ser 1160 Ti, mas era 1660 Ti mesmo, agora eu vou ficar mais esperto, eu vou passar sempre as duas informações, tá? Só que, chega então a 1660 Ti no mês que vem, com performance equivalente ali entre a 1070 e a 1070 Ti, o que já coloca ela bem abaixo da 2060, bem, bem abaixo não, mas a 2060 bate na 1070 Ti com o OVOR, pelo menos ali Full HD, a maioria dos jogos que você não precisa de muita VRAM e coisa e tal, e a 2060 já chega perto da 1080, e essa 1160 Ti terão menos CUDA cores, você terá os mesmos 16 GB de memória de VRAM e terá também o GDDR6, será feita na arquitetura Turing, tudo igualzinho, porém com menos CUDA cores e sem Raytracing e sem DLSS, então essa placa deve ficar abaixo da 2060, entre o que a 1070 faz, um pouquinho ali acima talvez, e um pouco abaixo da 1070 Ti, entre as duas, é um espaço muito curto até entre as duas, mas custando 290 dólares, o preço que a gente tem visto ali sugerido na boca pequena, que eu posso vazar aqui para vocês, hoje o preço que eu tenho dos meus informantes é 290 dólares, o que coloca ela não só a 60 dólares mais barata do que o preço sugerido da 2060, como um preço muito competitivo para o que você pagava numa 1070 lá atrás, a 1070 não custava 290 dólares nem a 1070 Ti, e hoje você vai ter uma 1660 Ti, sem Raytracing e da LSS, custando nessa faixa, então pode ser um bom modelo para você, mas 290 dólares pode colocar essa placa ainda fora do seu orçamento, não sei, de repente você está esperando por uma 50 Ti, que foi o motivo que você clicou aqui no vídeo, abaixo dela em preço, nós teremos no mês seguinte, em março, uma 1160, e aí sem Ti, sem nada, é uma 1160 também GTX, também na Turing, arquitetura Turing, e também 6 GB de VRAM, a diferença é que esta placa, ela não teria o GDDR6, seria a GDDR5, aí com uma performance já abaixo um pouco da 1070, então um pouco mais limitada ainda do que a 1660 Ti, eu imagino que a diferença entre a 1660 Ti e a 1160 normal, seria apenas a memória, a GDDR5X, que ela precisa colocar esses chips em qualquer lugar, e só, então você teria um pouquinho menos de performance, mas ainda seria uma placa competitiva pelo seu preço, entre 200 e 250 dólares ainda não posso precisar para você, mas menos de 290 dólares com certeza, por conta do GDDR5X ser muito mais barato do que o GDDR6, né, então galera, pelo menos aí 30 dólares já dá para tirar só por causa da memória, mas assim, tem muita, muita 1060 para ser vendida ainda, por isso que você não verá uma 50 Ti antes de abril, como assim, gente, a NVIDIA tem chip de 1060 saindo pelo bueiro, só para o Brasil, eu fiquei sabendo que chegam mais de 50 mil unidades no mês que vem, 50 mil e vende, tá, e como não teremos opções nessa faixa de 200 dólares até abril, é o prazo que a NVIDIA tem para vender essas placas, então 1060 com GDDR5X, ah, foi para concorrer com a 590 da AMD, foi porque não tinha onde enfiar esses chips, cara, você tinha que vender as 1060 que estavam lá cheias de 1060 no estoque, então tem que desovar elas até abril, então você ainda verá, se você quer comprar uma 1060, você ainda vai ver muito, talvez até vá caindo o preço, não sei, mas como você não terá nenhuma opção nessa faixa de preço, não tem as NAVI ainda, tem só as 580, 1060 vai continuar inundando o mercado brasileiro aí e o mercado mundial, pelo menos até abril, aí depois disso, em abril, a 1060 deve ser substituída por uma placa na arquitetura Turing, provavelmente com menos VRAM, eu imagino com 4GB de VRAM, chamada 1650 Ti, eu pensei em 2050, mas aí seria RTX, e não tem como pôr RTX numa placa desse nível, eu pensei até em 1150, 1150 Ti, mas o que nós ficamos sabendo hoje é que será 1650 Ti, já chegando no mês de abril, já? É, só em abril. E assim galera, a faixa de preço dessa placa, aí sim será muito, muito próxima do que já custava uma 1060 Ti, uma 1060 normal, não espere preços muito mais em conta do que você pagava lá numa 1060, ah, eu pagava 1300 numa 1060, então nessa 50 Ti aí, nessa 1650 Ti, eu vou pagar 900 reais, mais vou ter performance de 1060, não, pode contar aí, de 190, 200 dólares, 180, vai continuar custando muito próximo do que custava uma 1060, mas vai te entregar a performance da 1060, e vai isso apenas, eu imagino que é só substituir a placa em preço e performance, mas com arquitetura Turing, já no mercado aí a partir de abril, tá? Se você está esperando uma placa que tenha performance de 580, de 1060, como deve ter a 1650 Ti, mas custando preço de 1050 Ti, custando preço de 570 da AMD, aí você vai ter que esperar as AMD Navi, seria mais ou menos aí para o segundo semestre ou para o finalzinho do primeiro semestre, ali no segundo trimestre, coisa e tal. Por que, gente? Ainda está muito atrasado o desenvolvimento dessas placas, senão a AMD já tinha falado lá na CES, nós temos alguns rumores, citando por exemplo a RX 3080, muito próxima da 2070, né, em performance, só que essa RX 3080, o povo fala de custar 250 dólares, é metade do que custa 2070, de 500, não, não espere isso, se a placa da concorrente custa 500 dólares e a minha chega junto com ela, eu não vou cobrar 250, no mínimo eu cobraria 350, porque eu já estou entregando mais do que a 2060, custando o mesmo, entendeu? Então, a gente tem até um paralelo hoje, a RX, a Radeon Vega 7, né, Vega 2, essa Radeon 7 custa hoje 700 dólares e ela compete com a 2080 que custou 800, a AMD não jogou o preço lá embaixo, até porque com tanta pilha de HBM ali, 16 gigas HBM, 4 pilhas de memória, não tinha nem como ela cobrar menos. Ah, mas se ela tirasse parte das memórias, a placa ia ficar com uma performance menor, largura de banda, coisa e tal. Então, se você está esperando comprar uma 50 Ti e pagando preço de 50 Ti, cara, mas com performance de 1.060, de 580, talvez você tenha que esperar a 3060, porque a 3070 especula-se que ela terá a performance de Vega 5.6, o que seria então a performance de uma 1.070. Ela pode ter o preço de uma um pouco mais barato do que a própria ON 1660 Ti. Mas a 3060, que é a placa mais barata das navi que nós teremos aí na parte da AMD, essa RX 3060 3060 deve entregar performance similar à RX 580, o que coloca ela com performance de 1060. Só que se ela custar o mesmo, morreu a placa. É mais fácil você comprar uma 1650 Ti ou mesmo uma 1060 hoje ou uma 580 hoje. O que se especula é que com 7 nanômetros nessa arquitetura navi, e não Vega lá com HBM, caríssima coisa e tal, a AMD consiga, cobrando muito menos, ser competitiva. Em vez de HBM, ela use nas navi GDDR5, X ou GDDR6, muito provavelmente, né? E aí ela consiga cobrar menos do que com HBM. E colocando a 3060 num preço similar ao que hoje nós temos na 570 e na 1050 Ti, nós teríamos uma placa com performance de 580, com performance de 1060, boa pra jogar em Full HD, custando lá 900 reais, mil reais, 850. Aí pode ser legal. Mas não temos isso hoje, não teremos isso mês que vem, provavelmente não teremos isso até o finzinho do primeiro semestre, galera. Então, hoje, hoje, a placa mais barata que você compra com performance agradável é uma 1060 ou uma RX 570, 570 já vai te levar ali bem na banguela, 580 nem se fala, 590 também, e uma 1060 de 6GB. E a 1060 de 6GB você ainda vai encontrar pra caramba no mercado, pelo menos até abril. E aí, depois disso, teremos uma 1650 Ti, tá? Mas nessa casa ainda bem perto dos 200 dólares. Mas, se você já quer subir de patamar, quer melhorar a sua performance, quer crescer em desempenho, põe a mão no bolso aí, junta um pouquinho mais, que você pode comprar tanto a 2060 de 350 dólares, 2 mil e poucos reais, mas ter Ray Tracing da LSS, ou a 1660 Ti agora em fevereiro, por 290 dólares. 290 dólares, quanto que isso pode sair? Deixa eu ver aqui. Vou te falar um preço estimado, viu? 290. O preço normal dela, fora do hype, deve ser uns 1.700, 1.800 reais. Depois de um tempo estacionar nos 1.600, 1.700, mas é mais ou menos isso aí. Hoje, a 2060 tá saindo 2,5 pau na loja, não deveria ser esse valor. O preço dessa placa, 350 dólares, ela deveria custar 2 mil reais. Aí, se você falar, pô, mas as placas de fabricante são 390, tá bom. Ela deveria custar 2.200, 2.300. E aí, você vai pagar 1.800, 500 reais a menos, numa 1660 Ti. Então, espera que a 2060 deve chegar nos 2.200, 2.100, 2.000. Espera que a 1660, você vai acabar encontrando a 1660 Ti em fevereiro, depois do hype, por uns 1.700, 1.800 e batendo no que a 1070 entregava. Pode ser opções. São opções pra vocês nos próximos meses. Deixe aí o seu comentário, explicando se você gosta desse tipo de conteúdo, se esse tipo de vídeo tá te agradando, se é o que você quer ver mais aqui no canal. A gente dá alguns furos aí pra vocês, né, de notícias e coisas que ainda não saíram nos outros sites, porque aí a gente começa a apurar mais coisas ainda, tá. A gente já acertou bastante aqui, só vocês verem lá os vídeos de agosto do ano passado. Antes de ter saído em tudo quanto é lugar, 5 de agosto, a gente já tinha falado que existia uma 2080 Ti, né. Foi em primeira mão aqui. Então, se você tá curtindo, você avisa aí pra gente. Então, a gente muda o conteúdo, faz só teste mesmo. E compartilha pros seus amigos, pra eles conhecerem o canal. Hoje a gente deve fazer uma live, provavelmente hoje aí à noite, umas 8, 9 horas, a gente faz uma live com o Alexandre Zybert da NVIDIA, com o Alfredo Heisen, vou chamar ele ainda, ele nem tá sabendo, mas o Zybert já confirmou. Lucas Peperaio, do canal Peperaio Harder. Já falei com o Baltar, o Rodrigo Baltar, a gente conversou lá no Zap, mas ele não conseguiu confirmar, ele não conseguiu confirmar porque ele tá em viagem. E falei também com a Carol Diuk, do canal Multicore, com o Emerson BR, o Kleber, do Review de Tudo BR. Então, a gente vai ter uma galera legal aí. Volte aí mais tarde, que se a gente rolar essa live, você não deve perder por nada. Ronaldo Buassalle, da Galax, tem uma galera bacana aí. Beleza? Então, povo. Então, até a próxima. Abraço. Abraço. Obrigado.